Chegou a hora de partir Espero que não vás desistir De lutar pelo amor Tão prometido no teu sorrir Não me julgas, não me culpes Desta ausência inesperada No dia do meu regresso Quero beijar-te a minha chegada Não, 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 não fiques só Não fiques só, não fiques assim Não quero ver-te chorar por mim Não, 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 não fiques só Não fiques só, não fiques assim Porque eu estou em ti e tu estás em mim Nosso amor não tem fronteiras Nosso amor não tem barreiras Sei que no teu coração Tirei para sempre o meu lugar Não esqueças, por favor Esse teu saber amar Todo amor que eu te dei Tenho outro tanto para te dar Não, 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 não fiques só Não fiques só, não fiques assim Não quero ver-te chorar por mim Não, 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 não fiques só Não fiques só, não fiques assim Porque eu estou em ti e tu estás em mim Não, 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 não fiques só Não fiques só, não fiques assim Não quero ver-te chorar por mim Não, 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 não fiques só Não fiques só, não fiques só Não fiques assim Porque eu estou em ti e tu estás em mim Não, 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 não fiques só Não fiques só, não fiques só Não fiques assim Não quero ver-te chorar por mim Não, 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 não fiques só Não, não, não fiques só Não fiques só, não fiques assim Porque eu estou em ti e tu estás em mim Não, não, não fiques só Não, não, não fiques só Não, não fiques só Não, não fiques só Não, não fiques só